Essa semana na Bolsa de Valores promete, teremos uma agenda extremamente conturbada e muita volatilidade pode acontecer. Então a gente vai tentar entender aqui os eventos que podem mexer muito com a Bolsa, além da guerra aqui de Israel lá na faixa de Gaza. A gente vai entender também se isso aqui pode ou não repercutir no petróleo, isso aqui pode dar grandes altas no petróleo e altas também nas ações petrolíferas. Infelizmente a gente tem que entender se pode ou não, quais são as chances, se é de curto prazo, se é de longo, a gente vai entender essa questão aqui da guerra. Mas temos outros indicadores também na semana que todo mundo está atento, nos Estados Unidos, Brasil e tem a China de volta saindo do feriado. Então vamos entender tudo isso, já deixa o like no vídeo, é importante o seu like e considere também se inscrever no canal. Contextualizando essa guerra, Hamas atacou Israel, que declarou guerra e já dá a entender que essa guerra será longa, porque aqui o primeiro-ministro israelense Benjamin disse que isso aqui será uma guerra longa e difícil. Palavras dele, então muito provavelmente isso aqui vai se arrastar por bastante tempo, até porque a história desse conflito é bastante complexa. Aqui então está a faixa de Gaza, que fica separada de Israel por um muro que o próprio Israel construiu e dentro de diversos pontos que eles estão discutindo, muitos complexos, nós temos Jerusalém. Jerusalém é uma cidade muito importante, não só histórica, mas também religiosa aqui para esse ponto de conflito. Então é muito difícil aqui tomar uma solução, assim de modo fácil. E o Hamas tem uma pegada bem terrorista mesmo, ele vai lá, sequestra civis, bate civis aleatoriamente, então é bem ruim. A Israel contra-atacou. Enfim, essas complexas discussões que já duram há muito tempo não vão ser resolvidas tão fácil e talvez essa guerra se estenda conforme o próprio Israel se posicionou. Mas olhando aqui os impactos no restante do mundo, nós temos os Estados Unidos afirmando sólido e inabalável apoio a Israel contra as organizações terroristas, o Hamas. E é importante a gente perceber que os Estados Unidos sempre teve essa relação muito forte aqui com Israel, até que meio que ficou posicionando um pouco mais neutro aqui com o Biden, mas agora ele já posiciona a favor disso aqui, então deve tomar um pouco as atenções dos Estados Unidos, o que pode acabar ajudando, entre aspas, indiretamente aqui a Rússia, porque talvez dê menos atenção ali na Ucrânia. Aliás, a Ucrânia já estava se decepcionando um pouco, eventualmente, porque ela queria mais apoio, só que como a guerra está se estendendo, está ficando custosa para os países desenvolvidos, eles já não estão tendo todo aquele apoio que eles gostariam. E agora, quem sabe, talvez isso aqui cause um impacto ainda maior, facilite aqui para a Rússia. Então antes da gente ver o que esse conflito aqui com Israel e Hamas pode impactar no petróleo, vamos entender como foi lá na Rússia e Ucrânia, para a gente relembrar aqui como que funciona mais ou menos o mercado. E olhando o histórico de barril do petróleo já nos traz muitas respostas, a gente vê que o Brent aqui estava na baixa para caramba, por conta ali da pandemia, e ele vinha já numa recuperação, a OPEP aqui atuando em relação a isso, nós tínhamos a própria economia querendo engatinhar e a OPEP nunca vai deixar o petróleo ficar abaixo de 70, então ela vai atuar alguma coisa, estava dando certo, talvez até fosse no momento de lateralização, estava aqui uma semaninha aqui meio que num zigue-zague e aí veio o conflito Ucrânia e Rússia e trouxe o petróleo para disparar de uma forma muito forte, onde todo mundo começa a precificar um cenário caótico e na verdade bom para as petrolíferas. Então você tem que tomar cuidado se de repente nessa próxima semana as petrolíferas não vão disparar aí junto com o petróleo, a gente não sabe, a gente já vai refletir um pouco sobre isso, mas olha só, a Rússia que é muito importante no petróleo, tem tudo a ver realmente essa alta, mas na sequência já teve uma queda monstruosa, então olha só como foi, uma queda exagerada, voltou para o patamar zero e aí na sequência subiu de novo e ficou num zigue-zague até que começou a Samsung e os bloqueios aqui na Rússia, o petróleo ali, então realmente começou a causar um impacto no preço, mas ao mesmo tempo aos poucos foi se acomodando o mercado, inclusive com a própria China, ajudando essa acomodação. A China, além dela não deixar de comprar petróleo russo, a gente até esperava, ela começou a comprar mais ainda, então ela passou a ser uma consumidora maior, então aquilo que ela estava comprando no mercado de modo geral, ela passou a comprar da China, vamos assim dizer, e aos poucos as coisas foram se controlando, um receio aqui de crise do mundo e dos Estados Unidos, trouxe o petróleo para as mínimas, depois a OPEP atuando novamente, o cenário aí econômico virou que os Estados Unidos não está tão mal assim, agora o petróleo fica com os preços assim que a gente acha que é mais padrão, 80 e poucos, 90, ficou soando nessa faixa, que já é mais tranquilo aí, as petróleifas podem dar muito lucro e não é uma mínima, aqui quando você fala em 70, o pessoal estava com medo de números menores, eu sempre acho que difícil para baixo de 70, OPEP sempre vai impedir isso, no máximo possível aí, enfim, nós também tivemos aqui a questão do Irã, também colaborando com produção maior e aí a gente entra agora no Israel, tem tudo a ver com o Irã também, então o que a gente vai entender aqui, por mais que nesse primeiro momento não tenha um impacto no petróleo, o barril, o preço, uma coisa é impacto em fundamentos, outra coisa é preço, pode ter muita oscilação e isso também tem um grande impacto na inflação e trazendo impacto para a inflação, traz um impacto para várias empresas do mundo, ou seja, talvez teremos uma volatilidade positiva para as petróleifas e negativa para praticamente a maioria das outras ações e muitas outras deveria ser neutro ali, mas mesmo assim o mercado acaba muitas vezes punindo várias empresas, vamos dar uma olhada aqui no que pode refletir esse conflito. Voltando para o conflito de Israel, nós temos o entendimento dos analistas de petróleo que não é esperado grande aumento nos preços, pois não há uma ameaça imediata ao fornecimento, então observe essa palavra imediata, nós temos um risco aqui que envolve inclusive o Irã, então a gente vê ali que o mercado reage às vezes de forma meio assustada para cima, para baixo, então pode ter volatilidade, a gente não tem certeza se é grande verdade, mas em termos de fundamentos nesse primeiro momento não tem nenhum risco, mas tem que ver a sequência porque aí pode desdobrar em risco, eu vou explicar agora. Então a expectativa que a OPEP de um modo geral não vá se solidarizar com nenhuma das partes, eles vão se manter neutro, embora alguns acham que eles vão se envolver aqui a favor dos palestinos, mas a expectativa é que não, então isso aqui não mudaria a oferta e demanda do petróleo, eles inclusive dizem aqui que não nos envolvemos na política, governamos pela oferta e demanda e não consideramos o que cada país faz, então eles vão provavelmente se manter neutro, mas o Irã não, o Irã faz parte também, é membro da OPEP e este aqui em específico já expressou apoio ao ataque palestino, já que o Irã está meio que envolvido nisso, então já existe aqui um ponto que talvez vá trazer algum risco, embora os outros países da OPEP a gente imagine que não vão interferir na produção ou nada, só o Irã já dá uma tumultuadinha um pouco ali. Então vamos continuar a matéria vendo aqui o papel do Irã no mercado do petróleo que cada vez tem ganho mais relevância, os Estados Unidos nós já vimos ali que eles são apoiadores de Israel, pode gerar aqui um conflito com o Irã, pode ser que isso aqui num cenário mais extremo de estresse pode levar o Irã a responder à provocação direta bloqueando o Estreito de Ormans, é um ponto de estreitamento náutico ao norte do Mar Arábico, então isso aqui pode, o Irã tem a capacidade então de dar uma bagunça aqui na produção do petróleo e também na logística ali, então pode se desdobrar em cenários piores, mas neste primeiro momento, como eu acabei de comentar durante o vídeo, não teria este impacto, mas é um risco, e o risco às vezes o mercado começa a querer precificar, às vezes exagera e retorna, então a gente vai ter que entender se vai ter volatilidade, a gente sabe que o cenário do petróleo está apertado, então aqui o Gary Ross, consultor veterano do petróleo, disse que o mercado de petróleo está muito apertado, os mercados físicos estão gritando com um backwardation aumentando e arrastando o preço à vista para cima, mas se por um lado os estoques têm diminuído com esse mercado muito apertado, como o consultor falou, nós temos aqui estoques na Arábia Saudita, determinados árvores e vizinhos de 4 milhões de barris, que dão para segurar um pouco ali no curto prazo de qualquer evento, e tem também a redução da produção por dia, eles têm a capacidade de dar uma aumentada. Então vocês perceberam que é uma situação complexa, que pode acontecer absolutamente nada na teoria, mas pode acontecer muita coisa também, é um cenário de risco para o petróleo subir, ou seja, bom para os petrolíferos e ruim para a maioria das outras empresas. Então já resumi bem o cenário do petróleo, vocês sabem que o cenário do petróleo vai interferir muito na inflação, e a inflação tem a ver com o principal risco do mundo nesse momento, inflação pressiona a taxa de juros, a taxa de juros que o mercado está vendo nesse momento. Então a gente vai falar da agenda da semana, que é bastante complexa, e ela começa na segunda-feira com a volta aqui da China, a China estava feriadando e tudo mais, agora ela volta, já tem indicador importante também, então China, todo mundo de olho, vocês já sabem, Siderúrgica, Clabin, Vale, todo mundo aí de olho para onde vai a China, então tem indicadores também importantes. Então na segunda-feira nós temos o relatório Fox, que traz aí o panorama aqui da economia brasileira, tem a China voltando, tem a questão do petróleo, que é muito importante, e aí nós temos uma terça que não é tão movimentada assim, e aí na quarta-feira nós temos o IPCA no Brasil, o IPCA aqui é esperado 5,27 de inflação, nós estamos nesse momento em 4,61, que já é uma inflação que vai aumentar se vir dentro do esperado, se vier então além disso aqui, o mercado obviamente vai ficar aí um pouco chateado, eu estou falando da inflação anualizada, então todo mundo aqui de olho na inflação do Brasil, que sai na quarta-feira às 9 da manhã, então 9 da manhã da quarta-feira, dia tenso já, com uma tensão aí do petróleo no radar, nos Estados Unidos nós temos o núcleo de preços do produtor, que também tende a dar uma antecipação um pouquinho ali, para onde está um pouco a inflação, não é a inflação que o mercado mais olha, mas se der uma surpresinha aqui, o mercado vai olhar com certeza, está também na quarta-feira, também de manhã, e aí às 15 horas da tarde, ainda na quarta-feira, nós temos a ata do FONC, o relatório vai trazer detalhadamente a decisão monetária dos Estados Unidos, e aí é muito importante, vocês lembram o caos que foi quando o Fed deu a entender que a taxa de juros ia se manter alta por mais tempo? Então olha só, agora a gente vai saber o detalhe aqui, isso pode mexer muito, pode ter ali os detalhes, para onde vai essa taxa de juros, vai subir mais depois se manter na alta, como é que vai ser, então tem detalhes aqui que podem trazer uma grande volatilidade, ou de repente vira ali dentro do que o mercado esperou, mesmo assim, mais um evento importantíssimo na quarta-feira, então olha só, então vocês viram, segundo nós temos essa questão da guerra, temos a questão da China voltando ao mercado, temos o relatório FONC e tudo mais, na quarta nós temos inflação no Brasil, índice ao produtor, inflação ao produtor dos Estados Unidos, e também o relatório FONC, a ata do FONC aí, olha só quanta coisa para mexer, na quarta-feira também, e aí na quinta a gente tem então, o índice de preço ao produtor na China, todo mundo também atento, está esperando aqui que a China volte a retomar, a China não está com uma inflação, está com uma deflação, mas o pessoal quer que ela aqueça, eles estão aqui se esforçando, para reacrescer essa economia, trazendo estímulos e tudo mais, e tem a questão da bolha imobiliária, que eles têm que manter sob controle, então a inflação na China também será divulgada, é esperada aqui nessa projeção, uma inflação de 0,2, vamos ver como é que vai sair aí, e também temos na quinta-feira, os estoques do petróleo nos Estados Unidos, para dar mais uma mexidinha aí no mercado, quem sabe quando essa questão do petróleo, vão estar mais atentos ainda, a esses dados aqui do estoque, e temos também os pedidos iniciais, por seguro desemprego, também na quinta-feira, também podem trazer aqui, uma volatilidade, só uma correçãozinha, que a inflação na China, que eu comentei, ela vai ser lançada à noite, então ela acaba refletindo mais na sexta, enfim, então a gente tem aqui, a inflação nos Estados Unidos, essa sim é lançada de manhã, na quinta-feira, e é esperado aqui, então 0,3 no núcleo da inflação, se isso aqui vier acima, é um caos generalizado, então a gente está vendo aqui, que normalmente tem surpreendido positivamente, a inflação, e quando é negativo, o negócio dá ruim, passado a gente teve um pouquinho, aqui nos décimos, milésimos ali, acima, já teve uma queda na bolsa, então todo mundo de olho aqui, no núcleo da inflação nos Estados Unidos, também na inflação, de um modo geral, se vir ruim, vai puxar a bolsa lá para baixo, e aqui também, então, inflação nos Estados Unidos, na quinta-feira, muito importante, logo de manhã, e aí nós temos o anualizado, que deve fechar então, em 3,6 a inflação anualizada nos Estados Unidos, essa é a projeção. Aí na sexta-feira já é mais calma, e a gente vai refletir ainda, a inflação da China do dia anterior, e principalmente aqui, outros indicadores que ela vai lançar, como importação, exportação, balança comercial, então tem uma série de indicadores, na sexta-feira na China, meia-noite, ou ali 10 horas da noite da quinta, então vai refletir, já abre o pregão, sabendo desses dados da China, então, olha só como essa semana é volátil. Então, resumir a agenda, os principais eventos para vocês, e fazendo um resumo ainda maior, na segunda nós teremos então, o principal dado aqui, é a reflexão na relação à guerra, a volta da China, tem também o relatório Fox, na quarta nós temos o IPCA no Brasil, a ata do FONC nos Estados Unidos, muito importante, a quinta o IPCA nos Estados Unidos, a sexta nós temos o IPCA, a balança, vários dados aqui da China, então essa aqui, é a agenda que nós temos que ficar atento, promete muita volatilidade. Não se esqueça do like no vídeo, e considere também se tornar membro do canal, 799 você tem acesso a planilha de dividendos, vídeos exclusivos, e muito mais, um abraço, até o próximo, valeu!